Olá pessoal, chegou a hora, agora é a hora de você se preparar mesmo, porque o segundo semestre já está aí. Você certamente deve estar envolvido com Copa do Mundo, envolvido com perspectiva de eleições, mas não se esqueça, tem que manter seu foco, afinal de contas você quer ser aprovado no concurso, não é verdade? Então veja bem, o IAPI preparou cursos isolados, assim de maneira fantástica, para que você não perca o foco. Então veja bem, nosso curso isolado de português, gramática e redação começa agora em julho, dia 9 de julho. Montamos uma turma à noite, por quê? Porque muita gente não está podendo nem pela manhã, nem à tarde, mas a turma é especial para você. Curso isolado de português à noite, das 19h às 22h. Para quê? Para que você renove as suas energias, para que você não perca o seu foco. Afinal de contas, eu quero ver você aprovado, aprovada no próximo concurso. Nós temos aí várias propostas para que você consiga se dar bem nessa preparação, tá certo? Vamos trabalhar não só a parte gramatical, passo a passo, vamos trabalhar a parte de análise e interpretação de textos, também de maneira bastante minuciosa para que você se dê bem. E claro, preparação para redação. Eu sei que você quer se dar bem, então não perca o foco. Estamos com você e AP cursos, cursos isolados para que você se dê bem. Não se esqueça, para que você se dê bem na sua vida profissional, para que você não perca os seus objetivos, tem que ser mantendo o foco. Espero você, dia 9 de julho, nossas turmas de isolado de português, gramática. Um abraço e redação também. Tchau, tchau. Tchau.